Boa noite, Sessei Juarez da cidade de Matão E amanhã nós fazemos uma live Contando sobre um pouquinho da história do Karate Contando sobre as modalidades Dessa modalidade que é muito importante E conto com sua presença, seu apoio muito importante Para nosso canal, vai ser lá no canal Da Associação Tauro de Karate Deixe seu dedinho lá Se inscreva em nosso canal Está aberto lá para todos Eu vou estar disponibilizando o link A partir das 20 horas, conto com sua presença Obrigado, até o momento Espero vocês por lá Ouço